Temos um chamado, temos uma missão Levar o evangelho, salvar uma geração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh São escolhidos do Senhor pra marcar sua geração Aqueles que se levantam pra fazer a diferença São escolhidos do Senhor pra marcar sua geração Oh, 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 oh Temos um chamado, temos uma missão Levar o evangelho, salvar uma geração Não temerei, não temo perigo, pois sei que Ele está comigo Não temerei, não temo perigo, pois sei que Ele está comigo Oh, 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 oh Eu vou cumprir Teu querer, Senhor 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 Temos um chamado Temos uma missão Levar o evangelho, salvar uma geração Temos um chamado Temos uma missão Levar o evangelho, salvar uma geração Não temerei, não temo perigo, pois sei que Ele está comigo Não temer, não temer, não temer, não temer Sei que Ele está comigo Eu vou cumprir Teu querer, Senhor Eu vou, usa-me, Senhor Eu vou, cumprir Teu querer, Senhor Eu vou, usa-me, Senhor Eu vou, cumprir Teu querer, Senhor Eu vou, usa-me, Senhor Eu vou, cumprir Teu querer, Senhor Eu vou, usa-me, Senhor Eu vou, cumprir Teu querer Eu vou, eu vou, eu vou Usar-me, Senhor Minha, Minha, Minha